Ai, como se chama futebol em inglês? Soccer. E a palavra futebol vem de onde? No inglês, fute é pé, bola é bola. Mas você não falou que futebol é soccer? Nos Estados Unidos, na Inglaterra é futebol. E de onde veio o soccer? Vem de Association Football, filho. É o seguinte, na Inglaterra primeiro se chamava Association Football, aí depois virou Association, a Soc, 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 entendeu? E quem inventou o futebol? Os ingleses. E por que os ingleses não falam soccer? Porque os americanos já tem o futebol americano. Ah. Como se chama futebol americano em inglês? Futebol nos Estados Unidos e American Football na Inglaterra. Como é o futebol americano? É um jogo tipo futebol, só que ao invés de você fazer um gol, tem que carregar a bola até o outro lado. Carregar como? Com a mão. Mas aí não é com o pé. É. E como é mão em inglês? Hand. Então por que não se chama handball? Porque handball é outro esporte. Como é handball em inglês? Não, handball já é em inglês. Como se chama em português? Handball. E na Inglaterra? Handball. E nos Estados Unidos é handball americano? Não, não tem handball americano, só handball. E usa a mão? Usa. E o futebol americano não usa o pé e se chama futebol? Usa o pé. Você acabou de falar que não usa? Usa em um momento só, que é quando o kicker entra pra chutar a bola. Então quem chuta não tava jogando? Geralmente não. O nome do jogo é por causa de um cara que nem tava jogando no início? Isso. E ele entra pra chutar a bola? Isso. E como é essa bola? Ela tem um formato... De bola? Não, não é uma bola. Então se chama bola, mas não é uma bola. Isso. E usa a mão? Isso. Então não é fute, não é ball, e se chama futebol? Isso. Como se chama bola de futebol em inglês? Nos Estados Unidos é soccer ball. E na Inglaterra é futebol ball? Não, é só futebol. Mas por quê? Porque você já falou ball, não precisa falar futebol ball, o ball duas vezes, entendeu? Entendi. Pai, posso comer um bom? Um bom? É aquele doce. Não, é bom, bom. Você falou que não precisa repetir. Não, é diferente, filho. Então quando eu quiser bombom, não pode falar que é bom? Isso. Ah, mas eu acho bombom bom. Não, você pode achar bombom bom. Inclusive, bombom é bom. O que você não pode falar é que bombom é bom. Então ninguém pode saber que bombom é bom? Não é isso, filho. É que você não pode chamar bombom de bom. Bom é bom, bombom é bombom. Tem bombom que é bom? Tem bombom que é bom. Tem bombom que é bombom? Não, porque isso não faz o menor sentido. Então você tem que chamar de bombom e não de bom. Tá bom? Tá bom. Bom.